A pretinha já tá vindo, agora as outras, mascarada, gemada, e aquela do meio lá que é no seu nome, não tô reconhecendo, tá quieta lá, a chita, a chita, a chita, agora que a chita veio, mas agora o homem já sortou os bezerros pra lá, sortou as vacas pra lá, né, agora você vai esperar a chita, a segunda remessa, tá? Espera aí que daqui a pouco o homem vai resolver seu caos. Nossa, pai do céu, pensei que a porteira ia abrir, rapaz, porteira escanhotou, ali já vai chegando uma comadre ali, ó, Uma comadre já chegou, as outras estão lá, não tem uma ainda. Um pause aqui. Bom dia! E aí comadre, cadê as outras comadre não quis vir não? As outras não quiseram vir não? Estão lá em cima ainda, ó, mascarada, gemada. Ela já olharam, ó, mascarada, gemada já, olharam. Só essa comadre aqui que veio, né, comadre? Chama as colegas, chama. Vem, gente! Vocês querem nem saber, não. Estão passando ainda. Não tiveram tempo de passar de noite, né? Estão passando agora. Né, comadre? Você já encheu a barriga, não já? Noite toda, foi? Elas não entendem a minha linguagem subiática, não, viu? Comadre, eu vou passar aqui, tá, comadre? Não me pega, não, faz favor, tá? Deixa eu passar aqui. Ah, comadre é mansinha, comadre, deixa. Deixa fazer carinho, focinho. Ah, não, aí não. Balançou a cabeça, comadre? Eu estou fora. Não, 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 não preciso balançar a cabeça, não. Eu vou embora. Espera aí que eu, ô, 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 não entrei não. Não entrei não, comadre. Vamos abrir para eu sair daqui a pouco. Eu não sei se pode abrir ali, mas pode, né? Ah, mas os bezerros podem sair. Tem uma outra comadre lá atrás ainda, separada do bamba. É, estão querendo não dar mais bezerro hoje, não, viu? Aquela lá já vem. Aquela lá já vem, vai vir direto. Aí talvez ela puxe as outras, né? Vem andando na estradinha dela, lá. Caminhinho que eu gosto de andar. E as outras estão a pastar. Pode vir, comadre. Seu bezerro está aqui te esperando. É, vem o cumpadre. Olha o subizinho dele. É, vem o cumpadre. Com o cumpadre espantando os porcos para passar no caminho. A aula lá de estradinha berrou também. Agora é azone. Agora é azone tudo. Ruim, hein? Ruim de vim, hein? Aquela comadre ali vem correndo, ó. As trevas de cima estão enguiçadas lá, não deve, não. As trevas de cima estão enguiçadas lá, não deve, não deve, não deve, não deve, não deve, não deve, não deve. A mascarada. A mascarada e a gemada e a outra comadre lá, que eu não sei o nome. A outra comadre parece que vai descer, né? A outra comadre parece que está com um jeito que vai descer, né? A mascarada e a gemada. A outra comadre está berrando. A outra comadre está berrando. A bezerra dela berrou agora, então agora ela vem. E a mascarada e a mascarada e a gemada nem... Ela está atrás da árvore, ó. E já vem mesmo. Na estradinha dela, ó. Mascarada. 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 Vem gemada. Vem gemada. Vem mascarada. Rapaz Vem gemada Vem mascarada Nem nada Gemada Mascarada É Mascarada É Vem a comade Os peitão cheia Três já estão aqui Agora aquelas duas lá enguiçaram mesmo Daqui a pouco vem né Uma cascança Valeu galera Não deixe de se inscrever nos canais Clica no sininho para ativar as notificações Agora ela berrou Mas estão enrolando www.youtube.vix.br Curte, comente, compartilhe Dá uma força lá pra nós Valeu galera Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau